Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, fundos imobiliários que pagam muitos dividendos. Quem tá aqui no canal sabe que eu gosto de falar de FIIs, fundos imobiliários que pagam muitos dividendos, fundos imobiliários que estão baratos, e que dá pra juntar as duas coisas. Coisa boa ou não, menininho? É muito, muito bom. E hoje a gente vai falar sobre isso no vídeo. Mas já dá aquela porrada, Catochi, coloca essa notícia na tela da CNL. Fundos imobiliários tem maior retorno com dividendos em 5 anos. Até fevereiro, olha lá, gente, o retorno médio com dividendos dos fundos que compõem o IFIX acumulou 8,8% em 12 meses. Volta pra mim de acordo com a economática. O que é o IFIX? Primeiro de tudo, vou me explicar isso pra você, meu amor, que é o benchmark IFIX. Vou me explicar com tranquilidade. IFIX, que a gente fala que é um benchmark, é um termômetro mediano da rentabilidade dos fundos imobiliários, tá? E Bovespa pra Bovespa e IFIX para fundos imobiliários. Tem fundos imobiliários que superam o benchmark, ou seja, superam a rentabilidade desse termômetro, e tem fundos que não superam e tem fundos que ficam ali na média. Eu trouxe pra vocês um gráfico que é importante. Coloca pra mim na tela, menininho de ouro. Olha só esse gráfico. O que a gente viu? O gráfico da rentabilidade dos dividendos pagos aí pelos fundos imobiliários que compõem o IFIX, tá, gente? Olha o que a gente vê. Pra você ter uma ideia, esse é o maior retorno desde junho de 2017, quando o chamado dividend yield dos fundos tinha ficado em 8,8%. Pra vocês terem ideia, esse é o maior retorno desde 1º de junho aí de 2017, quando o chamado dividend yield, que é a taxa de dividendo dos fundos imobiliários, tinha ficado em 8,8%. A proporção é bem maior que o índice CDI, tá, gente? Nos mesmos meses que ficou na casa aí dos 5,4%. Então, nesse vídeo, eu trouxe pra você, meu amor, é claro, três FIIs baratos que pagam bons dividendos. Então, fica até o final do vídeo pra você ter atenção e estudar. Não é recomendação de compra, mas pra você estudar, observar e ver se faz sentido pra você. E o primeiro fundo imobiliário, sem enrolação, é ele, o VISC11. VISC11, que é um fundo de tijolo, segmento shoppings, só fica atrás em número de cotistas aí da Bolsa de Valores, do XPML11, que também é um fundo do segmento de shopping. Um ponto importante, pessoal, é sempre ver se o fundo imobiliário, na minha visão, é bem diversificado, se ele tá em boas regiões, se ele tem mais, né, se ele é multimóveis. Então, põe pra mim na tela, por favor, esse print, meu menino de ouro. Olha só o que a gente vê. O VISC11, ele tem um portfólio, pessoal, com 15 shopping centers, tá aí, ó, em 10 diferentes estados. A gente tá vendo aí na imagem. Então, volta pra mim. Ele tem bons shoppings, ele tá bem diversificado, e ele está em regiões diferentes. E isso, na minha visão, é muito importante na avaliação de um fundo imobiliário. Agora, vamos trazer alguns dados importantes pra que você avalie também. Coloca na tela, por favor, VISC11. O fundo tem uma liquidez diária de R$ 23.111, tá com PVP de 0,86, abaixo de 1, está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Tem um patrimônio líquido de 2,1 bi, e seu último rendimento foi de 0,68 centavos, pagou um dividende de 6,25% nos últimos 12 meses. Volta pra mim, depois dessas informações que a gente deixou na tela, né, meu menininho? Olha, importante. Importante. Vamos mostrar, será que os dividendos são recorrentes? Porque não adianta nada. O fundo pagou, ah, Carol, o fundo pagou muito esse mês, ou esse ano, mas e nos outros? Bota esse gráfico na tela do VISC11, vamos ver. Será que ele paga dividendos recorrentes? Olha só. O que a gente vê aí nesse gráfico? Que ele paga dividend yield, ele paga um dividend yield recorrente, tá, pessoal? A gente vê desde outubro de 2017, e a gente vê que a linha se mantém em abril, né, nos meses aí da pandemia, caiu, mas agora voltando ao normal. Volta pra mim, o que é importante? Ele é um fundo bem diversificado, ele é um fundo, como a gente falou, ele tem uma boa, né, ele é bem gerenciado, ele é um fundo antigo, tem liquidez, tem bastante cotista, então, tudo isso é importante pra gente avaliar, quando a gente vai ver num fundo. Agora o seguinte, tá curtindo o vídeo? Já dá aquele seu like? Por quê, amor? Porque você deve gostar de mim, ou do Catoche? É de mim. Nosso Mr. M. Então, dá o seu like no nosso vídeo, e continua aqui, se inscreve no canal, cai aqui, Carol, vai lá, meu amor, já se inscreve, ativa o sininho, fica por dentro das nossas informações aqui. Agora sim, vamos ao nosso segundo fundo imobiliário, que é ele, Mall 11. Mall 11, que também é um fundo de tijolo, no segmento, também seguindo, aí eu vi isso que é um segmento de shoppings. O fundo é gerido pela BRPP. Agora, vamos colocar o gráfico, que eu acho importante, de crescimento desse fundo. Coloca aí pra mim na tela, esse print, por favor, meu menino. Olha só, o que a gente vê? que esse fundo, ele vem crescendo a rentabilidade, desde o início em 2017, tá gente? Que foi de 32,05%. Volta pra mim, sendo que ele é um fundo multiregional, ele tem ativos que estão em 5 estados brasileiros, ou seja, diversificado, e em 5 estados. Sendo eles, Alagoas, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Olha aí, coloca esse gráfico pra mim na tela, por favor, menino de ouro. Tá bem diversificado, em lugares muito bons, a distribuição dele está no estado do Rio de Janeiro, e a sua segunda maior posição, em Alagoas. Volta pra mim, diversificado, lembra disso, quanto mais diversificado, mais chance de ter inquilinos. Bons estados, capitais, aí estados bons. Shopping, que é algo que pra mim, vai continuar sendo entretenimento do brasileiro. Ah, Carol, mas o shopping vai morrer, na minha visão? não, porque tem cinema, tem praça de alimentação, então, fiquem atentos, tá gente? A gente traz aqui fatos, mas antes de tudo, estude. Estude o fundo, vai na RI do fundo. Meu amor, você tem como estudar isso, tá na internet, e tem vários canais no YouTube pra você estudar. Agora, não invista se você não conhece. O primeiro passo é conhecer onde você está investindo. Certo, meu menino? Certo. Agora sim, alguns detalhes do fundo, põe pra mim na tela alguns dados do MOL11. O fundo tem uma liquidez diária de R$14.555,00, tá com um PVP de 0,91, abaixo de 1, indicando que está barato perante o valor patrimonial, tem um patrimônio líquido de R$826,3 mil, seu último rendimento foi de R$0,72,00 e pagou um dividendígio de 6,80% nos últimos 12 meses. E aí, vem o gráfico. Será que paga dividendo recorrente? Põe aí pra mim, meu menino de ouro, e o que a gente vê nessa imagem que sim, paga dividendo aí recorrente, que é algo muito importante. Agora volta pra mim. E agora sim, vamos ao nosso terceiro fundo, que é ele. Quem? VINO11. V-I-N-O-11. VINO11, que é um fundo que investe em lajes corporativas. É um bom pagador de dividendo e continua forte mesmo com a crise que enfrentou aí de 2020. Ele que é gerido pela VINTE, que é uma boa gestora. Agora sim, né, Catochinho, na tela. Essa notícia. VINO11 compra a sede da Globo em São Paulo por R$522,00,000,000. Detalhe, comprou um belíssimo prédio e o contrato é atípico por 15 anos. Ou seja, receita previsível, um contrato longo, o que favorece o fundo e comprou um belo imóvel. E o que a gente sempre fala? Diversificação do fundo. Coloca pra mim esse print na tela. Olha só o que a gente vê. O fundo possui nove ativos em dois estados grandes, né, dois estados diferentes, que é Rio de Janeiro e São Paulo. Maior parte dele está em São Paulo. VINO11, hein, menininho de ouro? Que fez uma boa aquisição, hein? Vamos fazer um estudo, vamos observar. Faz o seguinte, me comenta aqui embaixo que eu quero saber, eu sempre quero saber tudo que eu sou curiosa. Você aí, investe em algum desses fundos imobiliários? mas é pra comentar, criaturinha. Comenta aqui embaixo. Você investe em algum desses fundos que a gente citou hoje? Tô de olho, quero saber. E agora sim, vamos falar alguns indicadores do VINO11? Coloca pra gente aí na tela. Liquidez diária de R$46.752,00, PVP em 0,87, tá negociando abaixo do seu valor patrimonial, patrimônio líquido de R$702,3 mil, seu último rendimento foi de R$0,34 e pagou um dividend yield de 12,01% nos últimos 12 meses. Agora, paga dividendos recorrentes? Põe aí esse gráfico, vamos descobrir. Olha lá o que a gente vê, paga dividendos recorrentes, sempre pagou bons dividendos, olha lá, teve um pico aqui grande, em fevereiro, continua pagando dividendos aqui em fevereiro de 2022, ou seja, volta pra mim, eu, Carol, não tenho esse fundo, não é recomendação, mas vou dar uma estudada, Catoche. Quem sabe, não sei, eu venho contar aqui pra vocês. Você aí, meu amor, quer saber três fundos imobiliários no relatório completasso, gratuito, de três fundos imobiliários que podem pagar mais de dois dígitos de dividendos no ano de 2022? De graça, quer saber, Catochinho? Eu também, é completasso, viu? Os analistas da Norte fazem de uma forma simples e completo pra você saber mais sobre esses fundos imobiliários. Vem aqui, tá na descrição do vídeo, clica no link, entra lá, é de graça, baixa esse relatório, será? Quais serão esses fundos imobiliários que podem pagar um belíssimo dividendo em 2022? Por hoje é só, mas antes de mais nada, vem aqui, a gente vai deixar um card com três top ações do setor elétrico, setor importante na minha visão pra investir três top ações do setor elétrico. Saiu desse vídeo? Já corre aqui e dá uma olhada nesse pra você ficar por dentro. Certo, meus amores? Ó, um grande beijo de luz. Esse vídeo aqui é pra você e sempre será. Esse canal é seu. compartilha aqui embaixo com a gente, eu sempre vou falar vou ao Brasil, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.